Está chegando a Mostra Quadro a Quadro. São muitos filmes animados em técnicas diferentes em sessões para crianças, jovens e adultos. Aprenda como fazer desenhos animados em oficinas e nos minicursos com profissionais. Venha para a Mostra Quadro a Quadro. Dias 10, 11 e 12 de maio no Teatro Municipal em São Carlos. Dias 24, 25 e 26 na Escola de Dança em Araraquara. Mostra Quadro a Quadro.